Está na hora de descobrir o que os astros têm a dizer sobre o seu dia. Ares. Amplie as comunicações de trabalho e movimente um novo empreendimento. O dia será bastante produtivo se você focar nos assuntos práticos. Aproveite também para cuidar da saúde, da alimentação e do seu bem-estar. Evite exageros. Menos será mais hoje. Pense nos detalhes de um novo projeto, nos investimentos e controle a ansiedade. Touro. Dicas de amizades experientes darão segurança nas escolhas. Dicas. Ajuste planos e pesquise informações de trabalho, cursos e de soluções para casa. Mercúrio facilitará o diálogo com a família e trará resgates do passado. Reúna documentos, encontre coisas perdidas e conte com mais organização. Gêneos. Acerte documentos. Coloque a conversa em dia com amizades, brilhe nas reuniões de trabalho e assuma maior controle dos seus recursos e bens. Você terá ideias geniais para novos projetos. Assuntos financeiros estarão em destaque. Discuta valores de um contrato e melhore condições. Câncer. Firme um contrato profissional, invista no seu futuro e comece um novo ciclo em sua vida. Com o sol e vendas em seu signo, brilho, vitalidade e motivação não faltarão nessa fase. A confiança crescerá a cada dia em novos relacionamentos. Sucesso e estabilidade pela frente. Léo. Um novo ciclo chegará ao fim. Visualize o que quer para o futuro e determine objetivos. Com o Mercúrio em seu signo, você contará com mais mobilidade e poder de comunicação. Aproveite para aumentar a participação social e expandir sua rede. Ligue o radar nas oportunidades e diversifique atividades. Virgem. Com a Lua em seu signo, emoções estarão à flor da pele. Valerá cuidar da saúde, da imagem e investir no seu bem-estar. Júpiter anuncia a oportunidade de subir um patamar na carreira nesta fase. Assuma novos desafios e conte com o sucesso dos empreendimentos. Libra. O dia será sujeito a distrações. Diminua a velocidade. Um pouco de interiorização clareará ideias e decisões. Bom também para soltar a imaginação e encontrar soluções criativas para alcançar suas metas. Estude outro idioma, desenvolva novas habilidades e foque na evolução da carreira. A fase trará sucesso profissional, prestígio e fortalecimento da sua posição. Escorpião. Viagens e aventuras marcarão esta fase que trará mais liberdade, novas amizades e prazeres diferentes. Planos para o futuro incluirão metas mais altas na carreira. Aproveite os momentos de relaxamento e de descontração para amadurecer ideias e enriquecer seus projetos. Sagitário. Algo do destino trará maior proximidade com sua missão no mundo e reformulações de vida. Parta para a ação e concretize uma grande mudança. Você poderá finalizar um projeto de trabalho e dar um passo maior na carreira. Morar em outro lugar ou viajar para encontrar amigos e se envolver com atividades diferentes. Capricórnio. Reencontros especiais e conexões com pessoas de fora abrirão portas no trabalho. Foque nos relacionamentos, nos projetos autorais e movimente a vida numa direção mais atraente. Tudo aberto para viajar, descobrir, oportunidades e unir o útil ao agradável. Aquário. Encerre o passado, renove estruturas e torne o cotidiano mais agradável. Conversas com o par motivarão novos projetos. Aproveite a inspiração para planejar mudanças que trarão mais estabilidade e conforto. Com Plutão Retrógrado em seu signo, escolhas e rumos passarão por revisão. Aproveite esta fase para fortalecer a identidade e reinventar a vida. Peixes. Comemore conquistas com o par, discuta ideias de novos projetos e acelere as comunicações de trabalho. O dia será agitado e produtivo. Aproveite também para atualizar conceitos e aprender o uso de uma ferramenta tecnológica. Do amor, será um bom momento para expor suas necessidades, ajustar planos e criar mais aproximação. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Nós voltamos amanhã com as previsões do dia.